Eduardo Ribeiro, de 45 anos, tinha uma rotina de treinos. O esportista fazia parte de um grupo de ciclistas apaixonados pelas bikes. Os amigos estão revoltados com o que aconteceu. Você nota que às vezes é uma atitude do motorista, foi um momento de responsabilidade, a pessoa poderia estar no celular, inclusive nesse local mesmo, o motorista já bateu o retrovisor no meu cilindro, só que eu tive a felicidade de nem cair da bicicleta. O acidente aconteceu na última sexta-feira, na BR-365. Eduardo estava voltando para Uberlândia após o treino, quando foi atropelado. O motorista fugiu sem prestar socorro. Nas fotos feitas pelos amigos de Eduardo, é possível ver a situação que a bicicleta ficou. O carro teria batido na traseira dele. Os amigos também registraram imagens de partes do veículo que teria atropelado o ciclista, um carro cinza. A pessoa que gerou esse acidente, ela evadiu do local. Ela não prestou socorro. Outras pessoas que passaram na via de mão contrária, que teve a boa vontade e a boa ação de prestar socorro ao nosso amigo. E o que a gente pede para todo mundo é que tenha consciência, que não faça igual essa pessoa que atropelou ele. Eduardo ficou internado no hospital de clínicas em estado grave. O ciclista teve o pulmão perfurado, sofreu uma parada cardíaca e várias fraturas pelo corpo, mas acabou morrendo em função da gravidade do acidente. Os amigos esperam que o motorista seja identificado e responsabilizado pelo que fez. Já temos indícios, já está sendo investigado o caso, já foi polícia civil, polícia militar, a gente está tendo apoio. E se Deus quiser, vai chegar até o autor.